A aproximação do centenário do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, é algo a comemorar, porque se trata de um partido que luta por um desenvolvimento democrático, por uma ampla liberdade de expressão, por uma democracia racial no Brasil, e é disso que necessitamos, e necessitamos urgentemente de uma estratégia nacional de desenvolvimento com democracia. Em sua história de 99 anos, o Partido Comunista do Brasil sempre esteve na vanguarda das lutas democráticas e na defesa da justiça, do Estado de Direito, dos direitos humanos, da soberania brasileira, do bem-estar do povo e do desenvolvimento econômico e social do país. Me junto aos que celebram os 99 anos de existência do PCdoB. Mais do que nunca, em momentos como o atual, em que a democracia está sob ameaça, é importante ressaltar o papel histórico do PCdoB na linha de frente das lutas pelas liberdades políticas e as causas do povo. Eu gostaria de parabenizar o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, por seus 99 anos de existência, e gostaria de destacar dois aspectos que eu considero fundamentais da contribuição que o PCdoB tem em largo do cenário político brasileiro. Em primeiro lugar, o fato de que o PCdoB tem sido protagonista na defesa intransigente da democracia do Brasil, e sopondo firmemente as forças antidemocráticas e fascistas. Em segundo lugar, o fato de que o PCdoB tem sido ponta de lança da discussão e da proposição de uma estratégia nacional de desenvolvimento que combine o crescimento econômico, inclusão social e, ao mesmo tempo, busque incorporar uma pauta identitária. O PCdoB sempre se alinhou com as causas justas. Sempre foi uma referência fundamental para o campo progressista. Seu compromisso com o desenvolvimento soberano e com a justiça social são traços marcantes de sua longa trajetória na vida política nacional. Às vésperas de seu centenário, o PCdoB deve ser saudado. Só o fortalecimento da democracia e da justiça permitirá vislumbrarmos um futuro melhor para todos. O PCdoB é essencial para a democracia e para o país.